Vou falar agora com a doutora Viviana Girardi, que é vice-presidente da ASP e está brilhantando o simpósio. A doutora falou, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui em Santos. A doutora falou sobre o mesmo tema do doutor Luiz Flávio, a senhora complementou o tema, né? Falou sobre governabilidade e reformas legislativas, né? Eu estava comentando com ele a dificuldade da reforma pelo ambiente até que o parlamento se encontra hoje. Houve uma alteração toda no quadro político, mas no subconsciente ainda permanece a disputa pelo poder, né? É, a gente percebe que o Brasil tem uma tentativa de uma renovação da parte política, né? Acho que as urnas clamaram por isso, mas ainda nós vemos os mecanismos atuando da mesma maneira no processo legislativo, né? Mas o que nós temos, e me parece que é um horizonte do Brasil mesmo, é a necessidade agora premente de que essas reformas aconteçam. Então, me parece que, de uma forma ou de outra, vai acabar havendo um consenso no parlamento em torno, talvez não dos projetos da forma como eles estão colocados, mas os projetos que sejam possíveis de serem votados, porque a governabilidade realmente do Brasil prescinde, né? Precisa, na verdade, dessas reformas da tributária, a legislativa e a previdenciária, né? É um tema que é histórico, temas historicamente que o Brasil clama por alterações, mas ao longo do tempo nós verificamos sempre problemas, então, no parlamento é um parlamento muito instável, que persegue muito o poder. Então, e aí, essas são as dificuldades. Houve uma quebra de paradigma de um tipo de administração que perdurou 16 anos. Essa quebra alterou no parlamento? Você consegue visualizar hoje que essas reformas podem sair ou elas vão ficar engavetadas? Porque uma coisa é a gente querer que elas saiam, mas um quadro é outro, né? Não, me parece que em função até dessa mudança, né? Uma mudança bastante significativa de forças políticas, né? A gente não imaginava você não ter mais um Renan Calheiros no Congresso, como atualmente nós temos, né? Então, emergiram realmente forças novas da sociedade, em que pese o funcionamento do Congresso continuar com a mesma dinâmica, mas a pressão popular também, né? Está mais ativa e vai fazer com que, ou vai impulsionar, no meu ponto de vista, que essas reformas venham a acontecer. De fato, nós tivemos, acho que a reforma previdenciária, a reforma tributária, para citar as duas que estão aí na pauta do governo, elas eram necessárias há décadas no Brasil, né? Então, nós chegamos num momento de que a governabilidade mesmo, ou seja, gerir o Brasil, precisa dessa aprovação, porque nós não temos mais orçamento. O professor Luiz Flávio ponderou isso hoje, né? São 190 milhões, bilhões, na verdade, que o governo não tem de onde tirar, a não ser que a gente faça as reformas legislativas. É, com realmente uma barreira. E nessa a gente espera, antes de falar da governabilidade, a gente espera que a saída do judiciário também saia um dia, né? Ah, sim. A gente também tem essa expectativa. Até porque, em função da ausência dessas reformas, né? Sejam esses projetos que estão postos, ou outros que eventualmente possam surgir, a gente tem visto esse modelo da judicialização da política, o que reforça e joga uma carga sobre os ombros do judiciário, de forma muito presente, sobre os ombros do Supremo, né? Então, a gente acaba tendo até, de uma certa maneira, uma certa interferência de um poder dentro do outro, que também não é desejo do que a gente tem como um sistema democrático do Brasil. Para finalizar, vou falar um pouco da governabilidade. O doutor Luiz Flávio falou sobre, ele citou o Dante, a divina coméria dos oito passos. Mas eu imagino, eu penso a estender um pouquinho mais, porque desde a, vamos falar em república, em alteração da república e tudo mais, pelos interesses que ocorreram também na república, o Brasil sente uma falta de organização, desde lá de trás. Juntas militares, enfim. O Brasil hoje é um reflexo das organizações que vêm, como alterar isso, porque é como uma empresa desorganizada, uma casa sem orçamento. O Brasil hoje é isso. Então, a gente sente esses reflexos, né? É, o Brasil tem a sua história interna, em termos do exercício do poder e das instituições democráticas, né? Nós tivemos aí um passado, onde nós não pudemos exercer o poder plenamente, e a partir de 88 é que o Brasil passou a exercer, né? O seu poder político de forma democrática. Mas é indiscutivelmente também que nós sentimos pressão do que é a ordem mundial, né? A ordem mundial também está muito alterada nos últimos anos. A gente vê isso acontecendo, e a política também não é nada descolado do que seja a ordem econômica e todas essas transformações que vêm dos demais países. O que a gente não pode deixar como sociedade civil, e a ASP, né, e faz parte dessa organização da sociedade civil, é um déficit das nossas instituições. Então, eu acho que para viabilizar, inclusive, essa governabilidade e a estabilidade que uma governabilidade precisa para ela vir a acontecer, seja no campo econômico, seja no campo da política, é fundamental que as instituições estejam aptas a contribuir a isso também, né? E nesse ponto, os aparelhos, os órgãos do Poder Judiciário, não os órgãos do Poder Judiciário, só os estatais, mas principalmente as entidades da advocacia, tem muito que colaborar com isso. E a ASP é preocupada nesse sentido, não só em ser porta-voz do que seja as reclamações da classe dos advogados e contribuição também da classe dos advogados, mas preocupada também em municiar os advogados para que o exercício da advocacia também possa ser um campo onde esse debate esteja presente e possa florescer também. É, isso é importantíssimo, a iniciativa da ASP, por um mundo tão alterado, eu falei com o Renato, o doutor Renato, falei com o doutor Leonardo Sica, essa transformação que os advogados vão enfrentar com alteração completamente do mundo atual, é importante trazer, a ASP traz os advogados à realidade, traz de volta o sentimento que é ser advogado, porque a nossa classe está muito desgastada, e essas transformações estão batendo a porta dos advogados. Então é muito importante, eu quero paranimizá-la, primeiro pela apelação da ASP e também por nós dar a entrevista. Imagina, foi um prazer, obrigada. A gente sempre, a ASP se sente muito em casa aqui em Santos, nós somos muito bem recebidos, eu fiquei extremamente feliz com a participação das mulheres de Santos aqui no nosso evento também, e a ASP está contribuindo sim com estudos e preocupada com esse impacto que a nossa profissão vai sentir, mas a ASP só tem a razão de ser porque nós somos bem recebidos pelos advogados e pelas advogadas, e eu que agradeço.